Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Gabriela Maia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curte, dê seu joinha, comenta. Ok meus amores? Essa aqui é a minha mandala do amor, feita por Isabela Bernardes, filha da minha mestra, Cíntia Bernardes. Que lindeza, maravilhosa, que energia boa. Essa é a minha mandala do amor. Agora eu vou mostrar pra vocês a mandala que ela fez pra mim também, a mandala da prosperidade. Olha que beleza, mira que rica, linda demais. Eu sou apaixonada por essas mandalas. Linda. Se vocês gostaram das minhas mandalas, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva, dê seu joinha, curte. Ok meus amores? Por enquanto eu só tenho essas duas mandalas, mas eu vou pedir pra Isabela fazer mais. Tem da Oxum, que é linda demais, da minha mãezinha Oxum. Tem várias. Lindas, né? Beijo no coração de cada um de vocês. Que seja o início de uma ótima semana pra todos nós. Com essa lua nova no signo de Virgem. Vamos organizar a nossa vida. Os nossos trabalhos. Que seja uma semana de muito amor, com muita prosperidade, muita harmonia em cada lar, em cada família. E sejam fontes de amor, meus amores. Sejam fontes de amor. Beijo no coração de cada um de vocês. Amo todos vocês. E tchau, tchau.